Vamos ver esse trem Esse trem é complicado, né, Samuel? Ele saiu! Aqui, ó, tem um pequenininho Esse aqui é que ia pra São Paulo Aqui! Olha os vagão aqui Olha ele ali, a C-44 e ali, ó Tá filmando? Tá Olha a C-44, meu Deus! É muito... Olha, pai! Pai! Olha! Caraca! Olha! Escoteira! Ali, ó Viu? Que massa!